Toda dor que eu senti vai me lembrar como eu mudei Eu sei que tu não tá aqui pra ver tudo que eu conquistei Que eu conquistei É, eu sei que eu vou sofrer, tu me fez mal Mas eu vou sobreviver, nem que eu tenha que esperar Todo tempo do mundo eu vou esquecer Com segunda-feira de manhã eu vou acordar E lembra de você, vontade de pedir pra tu voltar Essa dor não vai curar, onde que cê tá? A gente briga demais, procuramos ter paz E nos voltamos atrás, nesse mundo caótico Eu tento ser o melhor pra você, mas será que eu vou me arrepender? A gente briga demais, procuramos ter paz E nos voltamos atrás, nesse mundo caótico Eu tento ser o melhor pra você, mas será que eu vou me arrepender? E você quer ficar o orgulho? Não deixe o amor te puxar E essa é minha deixa O seu beijo me prende, me deixa contente Eu só escrevo pra ti, só você na minha mente Desde o momento que eu te vi pela primeira vez Aquela terça bem antes das seis Que a gente se beijava e não pensava em mais nada Eu só quero de volta Os momentos que eu tive O amor que eu tive Que a gente era feliz E é junto demais Mas acho que o tempo passa e nunca vai ter mais Que a gente se abraçava e encontrava paz A gente se encontrava paz Encontrava paz Yeah 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 Wow Wow